Então, onde me envolveu esta vez? Haven. Prepare-se para conhecer um lugar onde nada é normal. Uma cidade que esconde segredos estranhos. Essa não é a primeira coisa estranha que eu vi em Haven. Toda cidade tem alguns esqueletos no closet. O Sci-Fi Original Series apresenta... Isso poderia ser o que eu pensava que eu te conhecia. Quem é ela? Eu esperava que você me falasse. Emily Rose em Haven. Onde está a Colorado Cape Berry? Uma série baseada no livro de Stephen King. Os dois primeiros episódios em um evento especial. Haven. Nova série. Estreia domingo 10, 19 horas. No Sci-Fi. Imaginem mais.